Música Oi, você está no IP Channel, seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal, não esqueça disso, valeu! Fala meus amigos, aqui é o Fabiano Cardoso, estamos aqui com o Pouto de novo, hoje mais um dia de trabalho com ele, o Leandro está ali. Vamos passar mais uma etapa hoje, vamos pôr a cela de novo e vamos charretear o Pouto hoje para mostrar para vocês um pouquinho do charreteamento, tá? Então está lá, os procedimentos passando a escova, tirando as cócegas do cavalo e vamos mostrar para vocês aí a parte do charreteamento. A Leandro continua passando a manta no cavalo para poder tirar as cócegas, né? E acostumar, tirar todo o medo dele, é um trabalho também bem legal. Fala mais com ele, Leandro. Vai levar a cela, sempre com muita calma, sempre mostrando para o Pouto que não passa nenhum perigo. Então isso tudo é novidade para ele, tá? Lá cheira na cela. E ainda como o Pouto ainda tem medo, né? Então vai na paciência, fazendo com calma. Tô falando com ele, agrada ele. Sempre falando com a Leandro. E aí? Apertando as barrigueiras, ajustando, com calma, para o poto também não se assustar. E a gente vai usar a sela de selote para poder deixar retear o poto também, tá? Agora nós estamos apresentando as rédeas para ele deixar reteamento, tá? Não sai de porra. Os primeiros comandos de rédea do cavalo. Fazendo as transição. Quando for montar nesse cavalo, esse cavalo já vai estar virando para um lado, virando para o outro e recuando, tá? A gente já vai fazer do chão, já, sem fazer força, sem brigar com o cavalo. Fazer ele gostar de fazer. Eu gostaria de falar um pouco da importância do charreteamento também, né? Você vê que esse poto que a gente está mexendo no charreteamento, ó. O primeiro dia de charreteamento, ele já está virando para um lado, virando para o outro, recuando. Para ele, Leandro, para poder recuar ele. Fazer ele recuar. Vamos ver que ele já vai recuar. Ó, damos os primeiros passos para trás. Então, pouco tempo de mexida aqui. Dez minutos mexendo nele aqui, ó. Já está recuando, virando para um lado e para o outro. Você vê a importância de fazer. Antigamente, a gente ia estar aí com um bridão na boca, um bagredinho na boca do cavalo para ele poder recuar, né? E hoje, com o side pull aí, essa importância aí de fazer o cavalo aprender e gostar do que está fazendo.